Então galerinha, o vídeo de hoje é... Explique como vai ser o vídeo de hoje. Eu não sei não, eles vão gravar. Eles vão fazer algumas perguntas para mim, que eu não estou gostando. Perguntas para a mulher. Vou fazer perguntas a ela, perguntas difíceis, ela vai ter que responder. E aí galera, se eu não souber vocês me avisam, tá? Comenta aí se eu não souber. Ela não sabe o que eu vou perguntar e depois um outro dia nós vamos gravar outro vídeo e agora ela me perguntando sem eu saber o que. Mas é simples, se você soubesse a resposta, se eu souber você... Imagina aí galera, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Comenta aí, tá bom? Comenta, comenta, se você não gostou também, comenta. Pode compartilhar. Primeira pergunta. Ai senhor. Se você pudesse acordar num dia com qualquer habilidade, qual seria? Qualquer habilidade? Que habilidade você queria acordar tendo aquela habilidade? Eu sempre, é uma coisa, não sei se é normal, mas eu sempre tive essa vontade. Eu queria essa habilidade de voar. Voar, é, tá bom também. Eu vou falar. Pergunta número doido. Se tivesse um programa de televisão, do que seria? Se você tivesse um programa de televisão? Hein? Se eu tivesse um programa de televisão, qual programa eu teria? Dicas. Alguma coisa referente a... Um programa de TV. Alguma coisa que vem na mente de uma mulher falando de TV. Eu acho que é um programa sobre... Um programa sobre dicas de saúde. Pronto. Dicas de saúde. Dicas de saúde. Poderia também ser um programa de... Estou mostrando como é a da Xen. Puxa. É Xenheira. Ela é Xenheira. Xen. Xen. Pergunta número 3. 3. Qual foi o momento mais embaraçoso que você passou na vida? O momento embaraçoso. O momento embaraçoso. E agora eu estou me perguntando. Quer dizer, eu não lembro assim, porque... Não teve muitos. Não que eu... Não teve? Teve, mas eu fiz um som embaraçoso. Ai, eu não sei se... Deixa eu pensar, deixa eu lembrar. A cabeça já não está funcionando tão bem assim. Deixa eu ver. Eu vou falar para ela. Ela não está lembrada. Não, pera, pera. Eu conheço a vida dela de pequena até agora. Não tem filha, que nada. Um momento embaraçoso que eu lembro, mas que não foi de São Embaraçoso, é que eu vinha caminhando no calçadão do centro com um sorvete tão bom na mão pessoal, galera. Ai eu escorreguei. Não cheguei a cair, mas o meu sorvete caiu. Foi um momento embaraçoso que eu acho. Eu ia falar que ela caiu, com medo de um cachorro quebrou o pé. Ai não foi um momento embaraçoso, foi um momento trágico. Eu estava fugindo de uma briga de cachorros. O cachorro deixa de continuar a briga dele para lá, vem correr do meu lado. Ai, ai, eu caí. Eu caí não, o cachorro me interrubou. E eu quebrei meu cachorro. É por isso que até hoje eu não consigo usar os saltos maravilhosos, só consigo dar o número 5. Próxima pergunta. Próxima. Pergunta 4. Se você pudesse reviver um dia na sua vida, qual seria esse dia? Um dia, um dia, um dia é, para uma vida inteira, muito pouca coisa. Eu acho que um dia mais importante na minha vida, foi um dia que, como vocês sabem, eu sou serva do Senhor Jesus. Não sei se vocês sabem, mas vão ficar sabendo. Eu sou crente, como se fala, eu sou crente. Nós somos crentes, servimos ao Senhor. Um momento, uma pergunta. Se você pudesse reviver um dia na sua vida, qual seria esse dia? Seria um momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu confessei que eu queria servir a Ele de todo o coração. Qual a pessoa você mais admira? Aí é complicado, né? É muito complicado com a pessoa. Eu, eu, eu. Ele também, ele também. Pergunta número 6. Você vai demorar a responder. Não, eu vou responder. Uma pessoa que eu admiro muito, como quando uma pessoa fica em casa, ela fica uma pessoa só, então eu admiro muito. Ele que se torna eu. Admiro ele que admira eu, tá bom? Eu admiro você. Eu fiz a pergunta número 5, agora é número 7, né? Como seria um dia perfeito para você, desde o café da manhã até a hora de dormir? Oh, fica a dica. Esse negócio de café na queima eu não gosto. Não, não quero café mais. Eu quero acordar, não ter que trabalhar. Eu não quero trabalhar. E pronto. Não quero trabalhar. Quero que tenha um velho café na mesa. Eu enxergo meu ruxo. Depois do café, podemos sentar, passear, 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 passear. A gente almoça por fora mesmo, volta para casa, vai ao culto, que é muito importante ir ao culto e vem para casa depois do culto, janta e tem que assistir um dorama. Tem que assistir, por favor. É de lei. Tem que assistir um doraminho. Assistir um dorama e agradecer até o solo dia. Pergunta número 7. Qual é o seu maior medo? Ele manda que se acaba de mim, que é um bicho que não faz mal, que não morde, mas dá o seu favor de sapo, gente. E pensa. Você já viu um sapo morde de alguém? Não morde. Você já viu em alguma matéria de jornal? Sapo mordeu, fulano de tal, fulano de tal internado. Mas comente aí. Existe alguém aí com certeza que também tem medo de sapo. Eu sei porquê. A Sara está lhe falando que tem medo. Pua, vamos. Continua. Próxima pergunta. Eu tenho medo. Quando você está triste, o que gosta de fazer para se confortar? Quando eu sou triste, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ouvir louvores. Eu gosto de assistir doramas. Eu gosto de falar com o Papai do Céu. E o Papai do Céu foi quem primeiro, tá bom? O Papai do Céu. A gente conversa com ele. A gente ouve louvores para ouvir, para limpar a mente e assistir doramas. É muito bom. Comer. Comer. Se pudesse escolher apenas um lugar para comer durante toda a sua vida. Qual seria esse lugar? Um lugar. Ó, eu fico aqui no Nordeste mesmo. A comida do Nordeste é muito boa. Lugar. Para comer durante toda a sua vida. Um lugar para comer durante toda a minha vida. Para poder ir em sua casa, né? Eu responderia em casa mesmo. Olha no lugar. Como de qualquer coisa que eu queria se arrumar, eu queria tirar. Eu queria aqui no Nordeste, em casa, ela fazia um pouco assim. Aqui em casa mesmo. Não bota. Essa pergunta. Qual é a primeira lembrança que você tem da sua vida desde o seu nascimento? A primeira lembrança. A primeira lembrança. Qual é a primeira lembrança que você tem da sua vida desde o dia do seu nascimento? A primeira lembrança que eu tive. A primeira lembrança que eu tive, eu não tinha que ter a pergunta. Mas uma lembrança boa que eu tenho, na minha infância, era quando os meus pais iam para a feira. A gente ficava em casa, eu e meus irmãos, aí eles traziam, Deus. Não era todas as vezes que eles traziam, mas quando traziam, era uma festa. Traziam todos, traziam todos, traziam banhinho mesmo. Eu estava comentando até com o Sara, que os bovinhos que o pai levavam para casa no dia que ele ia para a feira. Ele ficava esperando a hora que ele chegava em casa para comer. E outra lembrança maravilhosa. Quando meu pai assava o queijo, colocava... Não sei, eu já tentei assar o queijo, mas é diferente. O queijinho assado na farinha é bom demais. E quando a minha mãe cozinhava, ela fazia o cuscuz. Tem gente que não vai gostar, mas eu gosto. O cuscuz, eu botava o cuscuz todo dentro da bacinha. O cuscuz, eu não estou sentindo o sabor. Botava o cuscuz todo na bacinha grande. Aí misturava com caroço e feijão. Isso é vida. É uma lembrança que eu sinto muito. É uma lembrança que eu sinto muito. O que você tem hoje que não quer perder nunca? O objeto é? É. Qual objeto você tem hoje que não quer perder nunca? A minha vida. É isso. Respondido? Respondido. Quando foi a última vez que você chorou? E por quê? Nossa. A última vez que eu chorei... Foi na igreja mesmo. Foi na igreja. Foi na igreja? Foi na igreja? Foi na igreja. E por quê? E por quê? Quando nós estamos na igreja, nós somos a presença de Deus. O Senhor fala conosco e a gente ora. É isso aí. Já comentou? Você já comentou aí? Já deixou o seu like? Por favor. Ajudazinho, pessoal. Se você pudesse escolher onde estaria daqui a 5 anos, nesta mesma data, onde estaria? Daqui a 5 anos. Nesta mesma data, onde você estaria? Escolha 2 de... 1 de junho. 2. 2 de junho. 2 de junho. 23. Daqui a 5 anos. 2 de junho. 2 de junho. 2 de junho. 4. Eu queria estar viajando em férias. 1 de junho. 2 de junho. 2 de junho. Quero instalar. Muito bem. Próxima. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui, que eu me perdi. Eu achei. Está aqui. Eu achei. Próxima pergunta. Pronto, pergunta 14. Já 14 perguntas? Já respondi isso tudo. Se dinheiro não fosse problema, o que você compraria agora? tudo que tá no meu carrinho da Shein, tudo, tudo, carros, saias, blusas, tudo, tudo, celulares, sapatos, bolsas, relógios, tudo, tudo, fogão, geladeira, armário, baralho, tudo, 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 qual dessas conquistas te deixou mais orgulhosa? Qual é uma conquista? Uma coisa que você conseguiu. Comprar, não sei. Uma conquista, eu tenho orgulho de mim, eu tenho muito orgulho, é uma coisa que eu tive que, não posso falar, uma coisa que eu planejei e eu fiz uma conquista, isso é uma conquista, que foi o nascimento da nossa filha, né? Aquela criaturinha ali, de Deus, que me consome o juízo, Sara Menezes, te apresento ali. Oi, pessoal, tudo bom? Essa é a conquista que eu tenho muito orgulho. A nossa família, está uma grande conquista para mim. Responde ele? Tchau, tchau. Agora. Você tem algum grande arrependimento? Qual é? Rapaz. Pessoal, aí eu vou responder, o cara vai ter que ter casado comigo. É o que, a Bíblia? Um grande arrependimento? Não, eu me arrependo, não, eu me arrependo de casar com essa coisa. Isso. A Bíblia diz, pera, levanta de tomar a cor cruzinha, que eu perdi a coisa e disse, meu irmão, né? Não, arrependimento, não sei se é arrependimento. Eu digo que eu queria ter acessado a Jesus antes, porque depois que eu acessi a Jesus, eu vi quão bom, quão maravilhoso é, seria assim, o Jesus. Qual a celebridade você gostaria de ser melhor amiga? Qual a celebridade? Deixa eu ver, uma celebridade. Uma celebridade você gostaria de ser a melhor amiga. Melhor amiga, deixa eu ver. Eu vou falar uma brasileira, porque se eu falar uma coreana, eu não sei, ok? Eu... Eu não? Você te assiste? Você te assiste o drama, comenta aí quem assiste o drama. Saranquei pra vocês. Eu gosto muito da cantora Sueli Lima, eu queria ser amiga dela. Acabou. O que você sonhou na noite passada? Pois. Nada foi. Nada, nada, nada. Eu amo não sonhar, porque eu durmo muito. Próxima. Se você pudesse comer apenas um doce, para o resto da vida, qual seria esse doce? Não, isso é muito trágico. Um doce para o resto da vida? Um doce, esse doce vai incluir os bolos, ou esse é o doce? Doce, um doce. Doce de leite. É, doce de leite, eu responderia também o doce de leite. Doce de leite. Doce de leite. Porque a minha mãe faz, principalmente. De quem você é mais próxima da sua família? Mais próxima. De nós três, ou irmãos? Família. Pode responder a sua família, sem ser a minha. Pode responder. Da sua família. Eu faço mais bagunça com o meu irmão, mas o Vinícius, porque eu tenho um laço assim, mas eu que criei ele mais assim. Eu que, tipo, eu que ajudava, arrumava ele. Ele, ele, quando ele nasceu, eu tinha continuando. Não lembro mais. Mas eu que me vestia ele, eu contava uma roupinha pra ele do jeito que eu queria. E eu achei que ele estava maior do que eu, quase dois metros. E eu fiquei essa namica. Por essa brincadeira de bagunça, eu tenho mais proximidade com a vida. Pronto, respondi ele. Qual é a sua viagem dos sonhos? O que a maioria das pessoas não sabe sobre você? A maioria das pessoas não sabe que eu não sou mentira. Quando as pessoas me conhecem, normalmente, a primeira visão é, nossa, que menina, minha filha. Depois que me conhece, vem que eu falo assim, aí, elas não, eu não sou mentira, tá? Qual livro causou mais impacto em você? Livro? Livro. Bom dia, espírito sonho. Respondendo? Bom dia. Não, 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 não. Eu vou pegar a tua pergunta, pergada pra ele também. Qual gênio literário você mais gosta? Gênio literário? Eu não sou uma exímia literária, não. Mas eu gosto de... Eu gosto de romance, eu gosto de ficção. Romance. Respondido? Respondido? Respondido. Qual a pessoa você acha que tem a voz bonita? Uma voz bonita? Já sei quem ela vai falar. Sabe? Sei. Seu irmão Roberto. Meu irmão Roberto. Estou salindo da minha vida. As perguntas aqui, elas são infinitas. Por isso, nós estamos parando por aqui. E se você gostar... Deixa o like. Deixa o like. E na próxima, ela vai... Comenta aí pra fazer a pergunta pra ele. Manda aí pra fazer a pergunta pra ele. Já deixou o like, né? Por favor. Deixa o like. Esse foi o vídeo. Compartilha o vídeo aí com todo mundo. Deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito, viu? E pode compartilhar. Tchau, galera. E até a próxima. Obrigadão. Um cheiro. Tchau, alguém pra vocês. Tchau, tchau.